E aí pessoal, tá difícil de me entender, não tá? Vamos tirar a máscara? Aqui a gente não precisa, né? Aí fica melhor pra gente poder conversar. Bom galera, espero que todos estejam bem, com saúde e se protegendo e ficando em casa. Eu sei que é um momento difícil pra todo mundo, porque nós vivemos de evento, nós vivemos de basicamente aglomeração, não é? E ultimamente temos que evitar tudo isso e tudo está parado. Mas vocês podem esperar, Deus na sua misericórdia divina vai trazer o alento pra gente, vai trazer a nossa provisão e ninguém vai passar necessidades. Nós vamos passar por momentos difíceis, mas nós vamos continuar vivendo e sobrevivendo. Muitos me mandaram mensagem perguntando, porque eu tinha parado de fazer os vídeos, as dicas, o que que estava acontecendo. Bom, 2020 foi um ano de muito aprendizado. Não somente pra vocês, como pra gente também, que ajuda, que faz de tudo pra poder melhorar a vida do fotógrafo, né? Eu vi muitos, muitos fotógrafos, infelizmente, saírem da profissão, venderem equipamentos, porque não estavam preparados. Eu fiz vários vídeos, se vocês olharem aí no canal, vários vídeos falando sobre isso. São os vídeos falando sobre economia, sobre como ter reserva e tudo isso aí, eu não vou mais falar sobre isso, tá certo? Primeiramente, eu gostaria de falar pra vocês sobre equipamentos. Vocês estão vendo aqui na mesa, na minha frente, vários equipamentos. Lentes, câmeras, LED, flash meter, bateria, vários flashes, rádio, rádio, tá? Então eu vou falar um pouquinho de cada um deles, só pra vocês terem noção do que vocês precisam e, assim, o que seria um equipamento básico pra você começar a trabalhar, correto? Eu vou começar, primeiro, pelo mais importante. Qual que é o mais importante? Quem falou a câmera errou. Vamos começar pelo mais importante, a iluminação, os flashes, tá? Porque a fotografia nada mais é que escrita com a luz. Como é que você vai escrever com a luz se você não tem luz, se você não tem o flash? Ah, não, Mauro, peraí. O seu canal já não vai me servir. Eu não gosto de flash, eu gosto de luz natural. Ok, tudo bem. Você vai ver. Não sai daí, não. Continua. Você vai ver que, ao longo do tempo, eu vou te mostrar que a luz natural e o flash juntos fazem a fotografia muito mais bonita e melhor que a fotografia de muita gente. Então, quebre esse pré-conceito. Você não precisa ter esse pré-conceito sobre flash. Flash é a melhor ferramenta que tem. Aí, muitas vezes, eu recebo aí no canal perguntas. Mauro, qual que é o melhor flash pra comprar? Ah, Mauro, achei um flash bacana de 300 reais. Vou comprar ele, porque é o que o meu dinheiro dá. Olha, realmente, a gente passa por alguns perhaps. É, algumas dificuldades. O que que seriam essas dificuldades? Às vezes, você não tem o dinheiro pra comprar um equipamento bom, top de linha. Hoje, você tem que comprar um equipamento mais barato. Não tem problema. Dá pra fazer. Tá? Como eu falei pra vocês, não é o equipamento que faz a fotografia. Mas sim o conhecimento do seu equipamento. Então, quando você comprar um equipamento novo, tente estudar sobre ele. Leia o manual. Ah, o manual só vem em xinguilingue, só vem em inglês, só vem em francês, só vem... Entra na internet, gente. Na internet existe todos os manuais. Se não tem traduzido, você joga no Google, o Google faz a tradução pra você automática. Então, tem tudo na mão. A gente não pode ter preguiça, tá? Não pode ter preguiça. A gente tem que estudar. Vocês acham que eu aprendi a mexer com tudo isso aqui como? Por osmose? Não foi. Eu aprendi a usar tudo isso aqui estudando, lendo manuais. Às vezes o pessoal me manda uma pergunta na internet. Mauro, como é que eu faço com o flash, fulano, digital, assim? Às vezes eu tenho a resposta na ponta da língua. Mas se eu não tenho, eu respondo no outro dia. Por quê? Eu vou pesquisar, eu vou estudar sobre aquele equipamento. Eu sempre leio sobre os equipamentos. Eu não tenho preguiça. A gente não pode ter preguiça. Então, das primeiras e principais considerações sobre o flash. Compre o flash de acordo que serve pra sua câmera. Não é porque o fulano tá usando o flash número tal na câmera dele. Não, é muito bom. Mas ele usa a câmera Canon, por exemplo. E eu uso o Nikon. O flash dele não vai servir pra mim. Tá? Em termos, não vai servir. Por quê? Porque os contatos dos flash são diferenciados. Olha, eu tenho um flash aqui, que é o mais simples, que tem um contato apenas. Ele faz o disparo. Ele é somente manual, tá? Você coloca a carga de forma manual nele e faz o disparo. Somente isso. Pra qual câmera esse flash serve? Pra todas as câmeras que tem hot shoe. Ou seja, o contato da câmera. Tá? Então, esse é um flash genérico que serve pra qualquer câmera. No pezinho dele só tem um pino. Se você tem um flash que só tem um pino no pezinho, então saiba que seu flash é genérico pra qualquer tipo de câmera. E as cargas são sempre programadas no próprio flash. Ok? Segundo flash aqui. Flash pra Canon. Ou Canon. Como vocês preferirem. Tá? O contato dele são cinco pinos. Esse flash é TTL. Tá? E no caso hoje, como é mais atual, né? É TTL. Tá certo? Então, são cinco pinos. Vocês vão notar que pra Canon são quatro pinos simétricos atrás, fazendo um quadradinho. E um pino no meio na frente. O pino no meio é o de disparo. E os quatro pinos da parte posterior são os pinos de leitura e comunicação com a câmera. Então, você pode programar esse flash no próprio flash. Ou pode programar o flash na câmera. Ok? Da Canon, são quatro pinos atrás, de forma quadrada, e um pino na frente. Ok? O outro flash, pra Nikon, também são quatro pinos. Mas, se você notar, são dois pinos atrás, tá? Um pino no meio, e um pino na frente, deslocado pro lado direito. Então, são quatro pinos. Dois pinos atrás, um no meio, e um na frente, deslocado pro lado direito. Então, o flash da Nikon é dessa forma que é a sapata dele. O pino do meio, mais uma vez, é pro disparo da câmera. E os outros três pinos, é pra leitura do flash com a câmera. Então, você pode programar o flash direto na câmera. Ou pode programar o flash no próprio flash. Esse aqui é um flash ITTL. Tá? São nomenclaturas. É TTL, é pra Canon. Canon e TTL é pra Nikon, tá? Mas, são todos flashes que fazem a leitura através da lente. Ok? Tem aqui mais um flash. Esses são flashes genéricos. Tá? Tem mais um flash aqui, que é da Canon, que é o 580X2, que é o que eu mais uso. Quem já assistiu meu canal, me acompanha, sabe como é que é. Ele é um flash da Canon, mesma coisa, ó. Os quatro pinos atrás, formando um quadradinho, e um pino central. Tá? Ele tem a comunicação com a câmera, só que além de ser é TTL, esse flash também, ele é automático. Volta a falar, é diferente um flash TTL de um flash automático. O flash TTL faz a leitura da luz através da lente da câmera. A luz vai, bate no que você vai fotografar, volta, entra na lente, a câmera faz a leitura, passa a informação pro flash, e o flash faz o segundo disparo. Isso é o TTL. O flash automático, ele usa um sensor que é na frente do flash aqui, ó. O sensor pequenininho. Tá? O que ele faz? A hora que a luz vai, bate, ela volta, a hora que chega no sensor, ela corta a luz. Tá? Então, é um modo mais econômico e mais seguro de fotografar. Quem tem o flash automático, a Nikon tem o SB800, 810, SB900. A Canon tem o 580 EX2, que o EX não tem, tá? É o 580 EX2, o 600, o 600 EX e o 600 RT. Tá? Então, todos esses flashes, ele tem automático. Os mais antigos, os dinossauros como eu, usavam o METS, que era o melhor flash, ainda é o melhor flash até hoje. Quem tem dinheiro pra comprar um flash METS, eu aconselho comprar, porque é um ótimo flash. A temperatura de cor dele é constante, a potência, o disparo, a carga dele é sempre constante. O flash METS, ele é interessante, porque você pode comprar uma cabeça do flash METS e as sapatas você compra separado. Você pode comprar pra Canon, pra Nikon, pra Fuji, pra qualquer câmera que você quiser. Então, você tem um flash muito bom, que funciona em qualquer equipamento. Ok? Outra coisa importante que você precisa ter na sua bolsa também, é o flash METER. Porque é isso aqui que vai medir o seu tempo de luz do seu flash. Se você fizer a medição correta, o que vai acontecer com a sua foto, vai ser sempre precisa. Você vai ganhar tempo, você vai ter uma fotografia mais bonita e bem iluminada. Então, isso é muito importante também. Uma coisa também importante, que é legal de ter na bolsa, seria o Spodisc. No Brasil não tem, na Europa não tem. Você compra, por enquanto, somente nos Estados Unidos. Tá certo? Então, se você tem alguém que pode mandar de lá pra cá, seria legal. Se você não tem, eu já ensinei a usar, mas eu vou voltar a falar sobre isso. Um lance legal também de se ter, é esse difusor. Ele é baratinho. No AliExpress custa R$4,00. Cara, R$4,00. Aqui no Brasil parece que custa R$19,00. Então, é um difusor muito prático, pequenininho. Esse aqui até ganhei de um colega. E é muito bom. E bom demais de usar. Falamos sobre isso. Falar pra vocês um pouquinho sobre rádio flash. Porque além do flash, a gente precisa do rádio flash. Porque nem toda fotografia a gente vai usar o flash na câmera. Em muitos casos, você vai usar o flash fora da câmera. Eu trouxe pra vocês aqui um rádio flash genérico, da Greica. Ok? Não vou fazer propaganda pra marca nenhuma, porque ninguém me patrocina. Mas, é o que eu uso e dá certo. Ok? É um rádio simples, prático. Serve pra qualquer flash. Tanto flash original, quanto flash genérico. E serve pra qualquer câmera. Por quê? Ele tem um ponto de contato apenas. Ou seja, só o ponto de disparo. Tá certo? Então, por isso que serve em qualquer câmera. É o rádio que eu uso nos meus workshops. Eu uso pra tudo quanto é lado nos meus workshops. Somente esse radinho aqui, que é mais prático. Tem também o rádio que todo mundo conhece. A maioria já tem. Que é o Yongnu 622, né? Esse aqui é o RX, que é o receptor. Não tem nada aqui. E esse é o TX, que tem um LCD. Tá? Que você faz a programação. Tem pra Nikon e tem pra Canon. Ok? Qual a vantagem desse aqui? Você pode fazer a programação do flash através do TX ou através da câmera. Funciona do mesmo jeito. A Yongnu é tipo uma segunda linha da Canon. Então, tudo que é da Yongnu funciona 100% pra Canon. Mas, pra Nikon, existem algumas peculiaridades. Uma delas é que, pra você usar o flash escravo em manual, você tem que colocar o seu TX em manual e os RX em TTL. Eu já falei sobre isso, mas eu vou voltar a falar sobre isso de novo pra frente. Porque tem muita gente que ainda tem dúvida como usar. Ok? Então, eu vou ter o TX vai ser em manual e os RX vai ser em TTL. Aí ele vai funcionar em modo manual, os flashes. Ok? Então, essa é a parte mais importante relacionada à iluminação, que são os flashes, né? Outra coisa importante também, baterias. Baterias, deem preferência sempre pelas baterias originais. Porque as baterias originais, elas têm uma vida longa maior. Além de ter uma vida longa maior, elas conferem mais segurança ao seu equipamento. Porque não tem sobrecargas. Ela tem circuitos internos que evitam essas sobrecargas que possam vir a queimar o seu equipamento. Ok? A bateria, a vida dela é feita por ciclos. O que são ciclos? Cada vez que eu coloco na tomada pra carregar, é contado um ciclo. Então, se você usar 20% da bateria e quiser pra carregar, é um ciclo. Se você usar 95% da bateria e pôr pra carregar, é um ciclo do mesmo jeito. Então, eu aconselho sempre usar o máximo possível a bateria, ou seja, até uns 90%, pra depois você recarregar, pra que você tenha uma vida útil bem maior dessa bateria. É importante também você ter duas baterias. Uma que vai estar na câmera e uma de reserva pra você trabalhar. independente da marca do seu equipamento. Ah, Mauro, eu posso colocar uma bateria genérica? Ah, Mauro, eu posso colocar uma bateria genérica? Pode, existem baterias genéricas que são de confianças. Mas tome cuidado, porque atrás da genérica também tem a bateria falsa. A bateria falsa são aquelas feitas sem critério nenhum. Ou seja, você pode comprar uma bateria que pode danificar seu equipamento até seu carregador. Tá certo? Falando em carregador, carregador também, pra bateria da câmera, eu aconselho, quem não tem, seja original. Porque os carregadores genéricos, com o tempo, eles param de funcionar. E tem carregador genérico que faz a bateria queimar. Ele queima os contatos aqui, ó. Não sei explicar como, eu só vi os casos, ok? Então, prefira sempre bateria, gente, prefira original, tá? Mesmo pro meu LED, ó, eu uso bateria original da Sony. Porque me confere mais segurança, tá? LED, se você for usar LED, se você gosta de usar LED, use LEDs bons. LEDs da marca Godox, Greica, são muito bons, tá? Eu gosto muito desse aqui, porque ele tem temperatura de cor. Eu vou de 3.200 Kelvin a 5.500 Kelvin. Nós vamos falar sobre temperatura de cor. Vocês vão ver que isso é importante na hora de fotografar, na hora de fazer um vídeo, alguma coisa assim. Ok? Lentes. Lentes. É legal você ter lentes sem ser as do kit. Pô, Mauro, você falou agora há pouco ali que pode ser... A diferença é o fotógrafo, não é o equipamento? Sim, é o fotógrafo, não é o equipamento. Mas se você puder comprar uma lente melhor, a lente é a parte mais importante também. Depois da luz, é a lente que faz a sua fotografia ficar mais bonita, mais nítida, ter as cores perfeitas. Ok? E as lentes do kit são lentes mais frágeis, não é só questão de ótica, tá? A ótica dela é mais fraca, mas também é questão de fragilidade. Elas quebram com mais facilidade. Elas têm o problema que, na hora do zoom, que com o tempo a parte interna dela é de plástico, ela se desgasta, aí a lente começa a travar. Então, são essas peculiaridades que fazem com que a lente do kit não seja uma lente tão boa, tá? Ah, Mauro, mas uma lente, sem ser a lente do kit, ela é muito cara. Existem lentes baratas. Olha, você pode comprar uma 24-70, que é uma lente coringa para qualquer tipo de trabalho. Você faz, olha, faz a maioria dos seus trabalhos, tá certo? F4, para todas as marcas tem a lente 24-70 F4, porque ela vai de uma grande angular para uma mini tele. Então, dá para você fazer muitos tipos de trabalho sem ter problema. Complemento dela, por que eu chamo de complemento? Porque ela não vai de 24 até 70 milímetros? Seria 70-200, que ela vai de 70 a 200 milímetros. Então, você tem uma lente com a range aqui de 24 milímetros a 200 milímetros. Então, basicamente, com isso aqui, você pode fazer qualquer tipo de evento. Aniversário, casamento, batizado, lookbook, tudo dá para você fazer, tá certo? Lógico, eu estou, assim, colocando de forma mais fácil e simples para todo mundo. Existem outras lentes, você vai ter outro tipo de lente para você poder trabalhar. Tem outro tipo de lente que você gosta, que você se adapta melhor e tudo mais. Quem gosta de lente fixa? Para quem tem câmera full frame, para quem tem câmera full frame, lente fixa legal, uma 50 milímetros, que é a que eu estou usando na câmera que está filmando, ou uma 85 milímetros. Ótimas lentes, tá? Para quem tem câmera APS-C, ou todo mundo fala, câmera cropada, né? A lente ideal seria 35 milímetros, ok? E uma 50 milímetros, certo? São as duas lentes. Não compre lente 85 para quem tem câmera cropada APS-C. Porque o que acontece? Ela vai ficar 85, vai ficar com quase 130 milímetros a lente. Então, basicamente, você não vai ter quase que lugar nenhum para usar isso. A 35 milímetro, ela ficaria equivalente a 50 numa full frame. Por isso que eu falo, as duas você pode comprar. Seria a 35 e a 50. Aí você tem ótimas lentes, para quem quer ter lente fixa, né? E sem contar ainda aquele perfil, né? Porque as lentes são 1.8 e elas são mais em conta, mais barata. Então, se você não tem condição de comprar uma lente melhor, uma 24-70, uma 70-200, compra pelo menos a 35 milímetros, para quem tem APS-C, ou uma 50 milímetros, para quem tem uma full frame. Tá? São lentes coringa. Não é que elas fazem todo o trabalho. Você consegue fazer, bem dizer, tudo. Mas elas são lentes coringa, que dá para você trabalhar bem. Agora, se você tem condição, o ideal. 24-70, 70-200. Para quem, principalmente, quem trabalha com evento, tá? Evento, com moda, com book. São duas lentes excepcionais. Ok? Pilhas. Pilhas. Vocês têm que comprar pilhas com qualidade. Existem muitas pilhas do mercado aí, que não prestam. O que que acontece? Eu vejo muita gente falar assim, ah, Mauro, pilha recarregável não presta. Pilha recarregável é ruim. Eu ponho no flash, no instantinho, descarrega. Dá pouco disparo. É porque, às vezes, compra... A pilha recarregável, ela é uma pilha cara. Então, você, às vezes, compra pelo preço. Aí, uma pilha recarregável, que custa, sei lá, 20 reais, 30 reais cada uma, É uma pilha que vai ser, no máximo, 850 miliampere hora. Ou seja, ela tem uma carga nominal para dar uma recarga no seu flash muito baixa. Então, de fato, você vai dar, lá, 100, 150 disparo e ela vai descarregar. Ela não tem condição, não aguenta. Uma pilha boa seria essa aqui, ó. Essa pretinha, tá? Ela é 2.450 miliampere. 2.450 miliampere. Então, vocês estão vendo, ela é 3 vezes mais do que aquela outra baratinha. Mas ela é uma pilha cara. É uma pilha que deve estar custando hoje, eu não sei, vou chutar. 80, 90 reais cada pilha. Ela é cara, mas a durabilidade dela é maior. E, além da durabilidade, ela aguenta muito mais ciclos de carga, né? O que acontece com ela? Eu faço 1.500, 1.600 fotos com um jogo de pilha dela. Então, é muita coisa. Se você for pensar, e isso aí, ao longo dos anos, é um investimento baratíssimo quando você compra. Baterias originais, pilhas originais. Certo? Outra coisa importante, relacionada a equipamento. São os cartões de móveis. Tem o cartão SD, micro SD e compact flash. São os cartões que mais se usa no mercado, né? Então, muitas das câmeras hoje, inclusive, são SD. Tá? Então, o que eu tenho para falar sobre os cartões? Cumpre cartões de velocidades maiores. Esse cartão aqui é de 90 megabytes por segundo. Compre acima de 90, acima de 80 megabytes por segundo. Porque ele vai te conferir maior qualidade e rapidez na hora de fotografar, tá? Porque a gravação é sempre mais rápida. E, se você trabalha com vídeo, tem que ser acima de 90 megabytes por segundo. Olha, eu tenho aqui um adaptador, uma sapata de flash, tá? Que faz a adaptação do flash da Canon para a Sony. Olha, não compensa. Não compensa. O que que acontece? Esse adaptador é só para facilitar o encaixe. TTL não funciona. E outra coisa. Ele, com três meses de uso, ele parou de funcionar. O flash não dispara mais. Então, o adaptador é um paliativo, tá? Você vai fazer porque você não tem grana para comprar agora, então você compra o outro e usa o adaptador. Ok? Mesma coisa eu falo com os adaptadores para lente. Quem tem, quem migrou da Canon para a Sony, comprou os adaptadores para usar as lentes da Canon na Sony, tá? Para fotografia, não é legal. Para vídeo, ainda vá lá que funciona. Porque a maioria usa o vídeo em modo manual, o foco, né? Mas, para quem usa o foco automático, os adaptadores, eles não conseguem acompanhar uma fotografia dinâmica. Sem contar que eles fazem com que a lente fique mais comprida, o seu ponto de equilíbrio fique pior. Então, eu aconselho não comprar. Eu aconselho, com o tempo, vocês irem vendendo as lentes da Canon e comprando lentes da Sony. E outra vantagem. As lentes da Canon são excelentes. Mas as Sony são causais, são melhores ainda, que são as melhores lentes do mundo. Então, pessoal, eu disse que ia ser pequeno o vídeo, mas desculpa, não tem como ser pequeno. O assunto é muito importante, o assunto é muito interessante. E vocês viram que, apesar de ser coisas básicas, equipamentos básicos, a gente tem que estar atento a cada um dos detalhes, para que a nossa ferramenta seja a melhor possível, né? E para você que ficou até agora, tem uma surpresa legal, tá? Vocês viram que agora aqui no canal, você pode ser associado do canal. Isso mesmo, associado. E quem for associado ao canal, vai ter acesso a informações exclusivas. Via direct, via chat, via lives exclusivas para vocês, tá? Mas não é só isso, não. Vai ter mais coisas. Como eu falei para vocês no vídeo de chamada, eu vou fazer uma visita no seu estúdio, independente do lugar do Brasil, né? Porque eu não vou por exterior, porque exterior eu não consigo. Mas no Brasil eu consigo. Nós vamos sortear um estúdio para fazer uma visita. Em breve, daqui uns dois meses, mais ou menos, a hora que a pandemia estiver mais tranquila, tiver jeito, a gente começa a fazer essas visitas, tá bom? Mas não é só isso também. Você está parecendo aqueles comerciais, né? Que você compra um negócio, mas não é só isso. Você ganha isso, você ganha aquilo. Então, você vai ganhar também. Sabe aqueles três flash que eu mostrei para você no nosso começo do vídeo lá? O flash que serve genérico para qualquer câmera. O flash para Canon e o flash para Nikon. Eu vou sortear eles para vocês. Isso mesmo. Vou sortear, vou dar de presente ele para vocês. A partir do próximo vídeo, eu falo como vai ser. Mas para isso, você tem que ser associado ao canal. Se você é associado ao canal, você vai participar dos sorteios, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo. O próximo vídeo é interessante. Vamos falar sobre câmeras. A PSC, full frame e a famosa mirrorless, que está na boca de todo mundo hoje. Tá bom? Um abraço. Fiquem com Deus. Agora não é o momento de festejar. Devemos nos proteger e manter o distanciamento social. Pois um infectado pode causar sérios danos a outras pessoas. Somente o distanciamento social consegue salvar várias vidas. Fique em casa. Proteja-se.